A gente falar com o Corinthians nesse momento, entrevista coletiva rolando. Danilo fala ao vivo e você vê aqui no Danária. ...essas questões de salário e não renovação, enfim. E até com os protestos da torcida, né? Até com uma desconfiança da torcida. Você teme sair do Corinthians de um jeito que você não gostaria de sair? Sair mal daqui, por exemplo? Não, mal não. Não digo mal. Vou continuar trabalhando e... Eu cheguei aqui. Não tem que mudar nada. Vou fazer sempre o que eu fiz, que é treinar bastante e dar meu máximo dentro de campo. Eu acho que ganhando e eu perdendo, a gente sabe que futebol faz parte disso aí. Eu acho que o importante mesmo é a entrega. E graças a Deus eu faço isso até hoje. Danilo, aqui atrás, por favor. Titi pegou vocês ali pra conversar uns 15 minutos antes do treino? O que foi ali? Comerça normal. Comerça normal que ele faz. Quando não faz aqui, faz lá dentro. Eu acho que a cobrança é o que ele pede no treino. É a motivação. Fala do jogo também, como vai ser lá. Como a equipe deles joga. Eu acho que é uma conversa do dia a dia que ele sempre faz com a gente. Nada demais. Você citou até agora o Tolima, né? Toda aquela confusão que teve, etc. Você viveu aquele momento. Você, Fábio, enfim. São poucos aqueles que viveram aquele momento. E o time se reergueu naquele ano pra ser campeão brasileiro meses depois. Depois dessa eliminação pro Guarani, que ninguém esperava, etc. Você acha possível repetir uma situação como aquela? O time já começou bem, duas vitórias. Se reerguer e partir pro título como foi aquela vez? Ou isso é difícil de se repetir? Não, a gente sabe que é difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar pra frente. Tem que levantar a cabeça. Eu acho que ninguém queria ter perdido. Queria ter saído. O objetivo era de chegar até o final. Mas a gente sabe que futebol é dessa forma. Às vezes as coisas não acontecem. E a gente tem que continuar trabalhando. Eu acho que é o que a gente tá fazendo aí. Todo mundo dando o máximo os treinamentos aí. Pra que nos jogos a equipe volte a jogar bem, a convencer. É isso que a gente tá procurando. Trenelô, duas questões aqui, por gentileza, rapidinho. Primeira, você acha que o Emerson fica? E uma outra questão. O Corinthians tá com uma faca de dois gumes aí, com esse garoto, o Matheus Cassini, né? Ainda não estreou, mas tem uma boa proposta, entre aspas, por um jogador que nem sequer ascendeu ao profissional, pelo menos atuando dentro de campo. Você acha que vale pela condição financeira que o clube passa hoje vender um garoto desse? Ou esperar mais um pouquinho pra jogar com vocês e valorizá-lo? Então, em relação ao Sheik, a gente não sabe, né? Que até agora não saiu nada. A gente fica mais é por notícia, por imprensa que sai. Mas até agora não tem nada definido, né? Em relação ao Cassini, também é jogador da base. É jogador que não chegou nem a estrear ainda, né? A gente sabe que futebol, às vezes, acontece essas coisas. Mas é até difícil a gente falar sobre isso aí, né? Eu acho que é um bom menino, a gente vê que tem muito talento, a gente tem que torcer para o melhor pra ele e pro clube aí. Beleza, então, gente. Obrigado, Danilo. Valeu. Danilo não vai atender na hora. Finalizar a entrevista coletiva do Danilo no Corinthians, né? Falando mais uma vez aí sobre a questão de saída do clube. Será que o Danilo também está nessa fila de renovações aí que não devem acontecer? E ele falou do Matheus Cassini, que tem um medo do torcedor do Corinthians pela questão do Marquinhos, né? Marquinhos, que hoje joga no PSG na França. Marquinhos saiu por 4 milhões do Corinthians. Matheus Cassini está saindo por 6. E o Marquinhos foi valorizado muito na sequência que foi para o Roma. Enfim, pode acontecer o mesmo aí com o jogador do Corinthians, que está saindo cedo também do Corinthians da base, sem chegar à equipe profissional. Voltamos ao estúdio para o segundo...